O ano começa com um novo valor do salário mínimo, R$ 1.039. Com o aumento, o piso deve ficar um pouco acima da inflação. Janda Nayara. O reajuste foi de 4,1% em relação ao valor praticado em 2019, que era de R$ 998. É a primeira vez que o salário mínimo ultrapassa a marca dos R$ 1.000. O valor serve como referência para 49 milhões de brasileiros, segundo o Diese. Mas o aumento de R$ 41 não agradou os trabalhadores. O que você faz com R$ 1.000 hoje? Hoje quem paga aluguel, água, energia, luz, gás, como que ele vai se alimentar? Ele tem que ter outra renda extra para poder sobreviver. Não é o suficiente, porque as coisas hoje estão tudo caras, hoje em dia. Tudo que você vai comprar, tudo que você vai fazer tem que pagar. E é tudo caro, muito mais, cobra muito mais do que você recebe hoje, né? Tem que aumentar mais, né? Dá muito pouco para ter ganho salário mínimo, igual eu, né? E a minha família é grande ainda, viu? É o suficiente para sobreviver, pagar as contas, se alimentar? Eu acho que não é não, principalmente quem paga aluguel, né? O que você faz com R$ 40? Tudo sobe, carne sobe, passagem sobe. Tudo sobe, eu acho uma vergonha para o brasileiro. Tchau. 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 Tchau.